... Bom, hoje eu vou ter o nosso protocolo e o meu nome, a minha defesa, o comandante da FFDT, a cada foto, a informação, a comissão de recrutamento do TNN, o serviço militar do TNN. Aproveita a oportunidade de ir à Torratoba Público, que a do Governo liou-se a reunião do Conselho de Ministros de Naveira Lá hoje, dia 4 de maio de 2022, e a Palácio do Governo aprova-te a proposta de recrutamento do FON e, em 2022, Naveira Macarral apresenta o efetivo 600 pessoas. 600 pessoas, 600 pessoas, né, sem bar, componente, só unidade, ser roto, portanto, 240 pessoas sem farra, bar, componente, naval, 240 pessoas, bar, componente, terrestre, não, 120 pessoas, bar, unidade, ser, selo. O recrutamento do TNN, nessa parte, os compromissos políticos, oitavo governo uniano, co-efectivo, 2333, mas, bem-vou dificuldade, Naveira Macarral, e, até, loura deito, resto, 600 e, né, bar, ia, tanto, tinêndenê. Do ir proposta mais o chefe do Estado-Maior-General das FFDTN, penente-general Fala-Ratelaic, ato, reverifica-deito, documento se o aplicante se ir na B, mas inapto, e a processo de seleção 2021. Ramoto, 1.800 pessoas. O governo concorda com a proposta da Naveira Presenta, também reduz custos para o processo de princípios e a semana ruim. Informamos que ataca o recrutamento do TNN, lá, autuíro, conceito de estratégia militar FONNA, Beita Raton, sistema de forças, missões da FFDTN, com o dispositivo FONNA, Beboraita Traça, recitei em forma de Timor Plaza, Loura e Iracupacoto, também é, mas, ainda, precisa, há um recrutamento do TNN para preencher a estratégia FONNA. Com o novo critério do recrutamento, 20 e 22, na LADOC, o recrutamento do TNN-Urumiano. Idade mínima, não máxima, mas 18, estou 25 anos. Bem, lá, é ali o que é 25. Aplicante tem que ser cidadão originário do Timor-Leste, critério hidratante, não é bem importante, temos, mas aplicante cidadão tem que retar vacina contra Covid-19, no mínimo, duas vezes, 12 euros. Critério sincero, Público-Sei-Rare, RAFOEN, Comissão TACA para o Público e a Semana UMAI. Com a nova despesas, do recrutamento de 22 milhão, vai ser 600 pessoas, portanto, está, defesa, o FFDT pronto, e eu vou tudo para a cobratura, para a despesa, muito obrigado. O documento, o documento se está lá, o comissão, o recrutamento, decidindo mantém a fata, o listo, o candidato, se lembra, o trabalho é só, oi, Então, a gente tem que ter uma hora limitada, a gente tem que ter um mineraio e ter uma tumba de bebe. Quando a solução tem que diminuir a despesa, a gente tem que ter a despesa de um homem que vai ter. Obrigado. Mas antes, a gente tem que ter candidato, a maioria dos veteranos. A gente tem que ter uma oportunidade, a gente tem que ter uma oportunidade. A gente tem que ter uma oportunidade. A oportunidade é jovem, veteranos não há nada, jovem é normal. Também há documentos que antes de se submeter a recrutamento diretivo, a maioria dos veteranos não há nada. Sim. Significa que a comissão se mantém na parte dos veteranos não há nada? Bem, isso é minha lista, a minha tetra, sem mais 1800 não é assim muito. De modo que os 1800 não tem a saifa, sem mais 600, se retombe a transição na BC. menino dos eetras. Não tem 900 não há nada, maurema do município. Sim mais 200 não tem a sair da pace em casa e também nem no município. como eu vou ter que trocar. Então está seis mil ecentos, tem que trombe a transição na BC. A gente tem que ter um atlado com a cidade, mas que é uma imagem aqui com a cidade, porque é uma imagem aqui, não tem que ter那么 atlado com a cidade, né? Ou a gente vai responder. que continuam na parte dele, ou liste de revê-maq anteriormente, que tem que ser bom. Portanto, estere-me, a minha filtrou os dados de revê-maq, e o formulário de revê-maq está a sair por volta de 22 formulários. A minha recolha fila-fale, 12 mil e tal formulários. A minha filtrou o fale, a minha filtrou os dados de 9 mil e tal, e 2 mil e tal, mas a minha filtrou os dados de revê-maq. O que ela está em casa, que nunca se abatou e a minha filtrou. Felizmente, a minha filtrou os dados de revê-maq, O resto não é, mas agora o que está filtro ali pode, para continuar a camada, guia, filhares, forças armadas e retina. Portanto, não nos damos, não nos damos. Nós não nos damos, não nos damos. Nós 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 nos damos. A gente vai para a escola de Feres, eles vão para a escola de Sato. Seam a cara de capitão, escola de capitão. Eles são escolas de 2. Seam a cara de maior, eles vão para a escola de Sepós, eles são 3. Eles vão para a escola de Sato e estão falando de soldados normal. O governo, a palavra de contemple o que tem aqui? Portanto, o governo aprova 500 mil e a atividade comissária para depois fazer o recrutamento da Tinegara. O número precisa de 600 mil, mas o número precisa de 600 mil. O número precisa de 600 mil, mas o número precisa de 600 mil, não precisamos de recrutamento. O número precisa de marac, marac, balac, saiti e arroz. O número precisa de 200 mil. O movimento precisa de chambra de pedğaços. O melão é descensão. O trabalho precisa de uma informação. Obrigado. 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 Obrigado.